Douglas Costa pode em breve voltar ao time do Grêmio, Cristiano Ronaldo pensa em deixar a Juventus ao final da temporada, enquanto Ibrahimovic pode perder a Eurocopa por conta de uma investigação da UEFA. Esses são os destaques da edição desta terça-feira do Giro de Notícias. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Vinny Weiner, seja bem-vindo ao meu canal. Se está aqui pela primeira vez e curte notícias, curiosidades, análises do mundo do futebol, logo de cara eu te convido para você se inscrever. Então se inscreva, deixe seu like, compartilha e me siga também no meu Instagram, lá como hoje tem jogos da Champions, da Libertadores, estou fazendo várias enquetes e também respondendo perguntas de vocês. Então para a gente poder interagir, vai lá e me segue, tá legal? Então agora após a vinheta do Giro de Notícias, além desses destaques, vocês vão ver também notícias do Bayern de Munique, vou falar dos jogos da Champions, da Libertadores, então fica até o fim que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora sim, pode soltar a vinheta? Vamos começar então o Giro de Notícias desta terça-feira com o jogo que a gente tem hoje da Champions League, que no caso é entre Real Madrid e Chelsea, às 4 da tarde. Aí amanhã, que a gente tem também às 4 da tarde, PSG e Manchester City. Hoje a gente tem um jogo que a gente já sabe mais ou menos como é que vai funcionar. O Real Madrid, até pela experiência que tem, pela camisa, vai tentar propor o jogo a todo momento. E o Chelsea, pela sua característica, vai aguardar um pouquinho mais e apostar no seu contra-ataque, que é a grande marca desse time comandado pelo Thomas Tuchel. Eu acho sim que o Real Madrid é favorito pela camisa, pelo desempenho que tem nessas últimas temporadas no mata-mata, mas não acho que vai ser nada fácil bater de frente com esse time do Chelsea, que mesmo que seja menos estrelado do que o Real Madrid, é um time muito bem organizado e que vem fazendo uma ótima campanha, tanto na Champions quanto na Premier League. E boa parte dessa boa campanha se deve ao ótimo desempenho do técnico Thomas Tuchel, que desde que chegou conseguiu melhorar o desempenho ofensivo da equipe, arrumar a defesa e o Chelsea, basicamente, não perde. Então vai ser jogo duro, mas eu acho que o Real Madrid, sim, consegue a vitória. E você, quem você acha que sai na frente hoje de Real Madrid e Chelsea? Não se esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Indo agora para Libertadores, hoje a gente tem cinco brasileiros em campo, muitos deles com adversários bem difíceis. A gente tem o Flamengo recebendo o União La Calera do Chile, que é o time do Valdívia, ex-jogador do Palmeiras. A gente tem o Atlético Mineiro recebendo o América de Cali, que é jogo duro. Palmeiras recebe o Independiente do Vale do Equador, que agora há pouco tirou o Grêmio na pré-Libertadores, então jogo duro também. O Santos vai até a Argentina, até a Bombonera, visitar o Boca, lembrando que o Peixe atualmente está em crise, e o Internacional vai receber o Deportivo Tátira. Então hoje os brasileiros têm missões difíceis, e vamos ver quem consegue mais uma vitória, quem consegue a sua primeira vitória. Assim como eu pedi a sua opinião no caso da Champions League, coloque também a sua opinião aqui nos comentários a respeito dos jogos de hoje. Quais dos brasileiros que eu falei você acha que vencem seus jogos? Indo agora para o futebol europeu, está pintando uma notícia nada boa para o atacante do Milan, Zlatan Ibrahimovic. O sueco de 39 anos, nesses últimos dias, renovou seu contrato com o Milan. Mas vem agora à tona uma polêmica que pode até mesmo tirar o Ibrahimovic da Eurocopa, pela Suécia, lembrando que ele voltou a ser convocado pela seleção dele, e pode até mesmo, quem sabe, acabar com a sua carreira. Eu tinha há cerca de duas semanas trazido um vídeo aqui no canal, onde eu falei que o Ibrahimovic seria investigado sobre um suposto envolvimento com casa de apostas. Ele tem uma empresa que é acionista de uma casa de apostas, que vem ganhando muito dinheiro. Chegou a faturar recentemente aí 30 milhões de euros. Então, como de acordo com as regras da FIFA, jogador nenhum pode ter envolvimento com casa de apostas, o Ibra agora vai ser investigado pela UEFA. E se for comprovado realmente que ele tem envolvimento com essa casa de apostas, ele pode, como eu disse, perder a Eurocopa, e dependendo de quanto tempo de suspensão ele pegar, ele pode até acabar encerrando a sua carreira. Então, qualquer novidade que a gente tiver em relação a esse caso do Ibrahimovic, da investigação sobre o envolvimento dele com o caso de apostas, eu vou trazer tudo para vocês aqui no canal. Agora a gente vai partir para a Inglaterra para falar de um clube que vem sofrendo com manifestações nesses últimos dias. Estou falando no caso do time do Arsenal. Em um vídeo recente aqui também do canal, eu revelei que os torcedores do Arsenal estavam revoltados com o atual dono do clube, que é o norte-americano Stan Kronk, que também tem outros times que ele é dono lá nos Estados Unidos. Ele passou a ser alvo de muitas críticas da torcida dos Gunners, principalmente após aceitar que o Arsenal fizesse parte da Superliga da Europa. Então muitos torcedores começaram a criticá-lo, pedindo que ele fosse embora do clube, e agora começam a surgir possíveis novos compradores do clube londrino. Um desses possíveis compradores, que eu até revelei nesse vídeo que eu fiz sobre o Arsenal, é um dos fundadores do Spotify, que é o sueco Daniel Wick, um bilionário com diversos investimentos, e que poderia sim comprar o time do Arsenal. Ele mesmo tinha revelado que era torcedor dos Gunners durante a infância. E agora, o Daniel Wick pode sim comprar o Arsenal, e ele pode contar com nomes históricos que já passaram pelo clube. O Daniel Wick pretende fazer uma proposta para comprar o Arsenal, junto com o atacante Thierry Henry, que jogou muita bola pelo Arsenal, junto com o holandês Denis Bergkamp, e também com o volante francês Patrick Vieira. Então, os quatro podem em breve comprar a equipe dos Gunners, vão fazer uma proposta, e vamos ver se o Stan Kronk vai ou não vai aceitar. Em meio a toda essa pressão que ele vem sofrendo, pode ser sim que, dependendo da proposta, ele aceite. Lembrando que hoje, o Arsenal está avaliado no mercado em mais de 2 bilhões de euros. Hora de ir para a Alemanha para falar de uma novidade, que vai pintar na próxima temporada no Bayern de Munique. Na edição de ontem do Mercado da Bola, eu já tinha trazido aqui para vocês, que o Bayern estava negociando a contratação do técnico de 33 anos, Julian Nagelsmann, do Red Bull Leipzig. Após algumas negociações, o Bayern conseguiu agora a contratação do Nagelsmann. Como eu disse, ele tem apenas 33 anos, mas com pouco tempo de carreira, já vem fazendo um grande trabalho à frente do Leipzig. Ele vai chegar na próxima temporada para substituir o atual técnico do Bayern, Hans Flick, que vai deixar o Bayern para comandar a seleção alemã. Como eu disse, tudo isso ao final da temporada. Então, o Nagelsmann vai chegar e vai assinar com o Bayern um contrato de 5 anos. Lembrando que, para poder tirá-lo do Leipzig, o Bayern de Munique vai ter que pagar cerca de 25 milhões de euros como uma multa. Como eu até tinha falado também no vídeo de ontem, o Bayern de Munique é um time que costuma fazer contratações dentro da própria Alemanha. Então, nada mais justo do que o técnico também ser um cara que já conhece muito bem o futebol nacional. Você acha que o Nagelsmann com 33 anos já é o nome certo para dirigir uma potência como o Bayern de Munique? Não se esqueça de deixar sua opinião sobre todas as notícias aqui nos comentários. Agora nós vamos falar de Cristiano Ronaldo, um pouquinho de Juventus, porque as coisas estão ficando complicadas. Para quem acompanha o futebol italiano há muito tempo, sabe que a Juventus sempre foi um time de brigar lá pelo título do Campeonato Italiano. Não à toa está ganhando esse título há cerca de 10 anos. Só que pela primeira vez em 10 anos, a Juventus pode acabar passando uma grande vergonha. O time hoje corre sérios riscos de ficar fora da próxima edição da Champions League, porque a campanha no Campeonato Italiano não é boa. E o pior de tudo, a campanha não é boa, mesmo tendo um grande investimento, mesmo tendo no seu elenco Cristiano Ronaldo, de bala, a Juve não está conseguindo se dar bem no Campeonato Italiano. E muitas críticas estão indo em cima do técnico Pirlo. Só que a chance da Juventus não estar na próxima edição da Champions League preocupa o craque Cristiano Ronaldo, que vem dessa possibilidade de não estar no grande torneio. Na próxima temporada, ele está pensando em, ao final da temporada, ir agora embora da Juve. Então, se a Juve não se classificar para a Champions, ele vai embora. Lembrando que ele já tem aí cerca de um ano de contrato com a velha senhora. Segundo informação do jornal italiano Tutto Sport, o Cristiano Ronaldo vai considerar uma volta ao Manchester United, ou uma ida para o PSG, caso, como eu disse, a Juve não vá para a Champions. Uma informação do Gazeta del Sport ainda nessa semana já tinha revelado que o Cristiano estava disposto a reduzir o seu salário para voltar para o Manchester United. E agora surge também o PSG como um interessado, principalmente caso o Mbappé vá embora. Aí o Cristiano poderia chegar para o lugar do atacante francês. Eu acho que seria legal o Cristiano tanto no PSG quanto no United. Acho que ainda mais no PSG, porque no United ele já construiu a história dele, já ganhou a Champions, já ganhou a Bola de Ouro. E no PSG eu gostaria muito de ver ele jogando com o Neymar para ver como seria. Porque o Cristiano, mesmo que hoje ele tenha 36 anos, ele está com o físico em dia, é um cara disciplinado, joga muita bola. Só que na Juventus, isso é fato, faltam companheiros para poder melhorar o futebol dele, assim como era no Real Madrid. Então agora, quero ver novamente a sua opinião. Cristiano Ronaldo é melhor no PSG ou no Manchester United? E fechando o vídeo, agora a gente vai para o Brasil, para falar de uma contratação de peso que em breve o time do Grêmio pode fazer. Mesmo após a demissão de Renato Gaúcho e após cair cedo na Libertadores, o Imortal pode ainda trazer um nome de peso para brigar pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil nesse ano de 2021. O nome que, no caso, pode chegar para o Grêmio é o atacante Douglas Costa, que é um jogador que já passou por Shakhtar Donetsk, Juventus, hoje está emprestado ao Bayern de Munique e está negociando agora uma volta ao Grêmio. Isso já tem cerca de um mês e meio que está acontecendo. Só que agora, essa possibilidade é cada vez mais real. No futebol europeu, o Douglas Costa parece não ter mais prestígio. Justamente porque, apesar de ser um cara habilidoso, bom de bola, sofre muito com lesões e na Europa, tendo muitas lesões, você não consegue se firmar, não consegue ir para frente. Então, como eu disse, ele está emprestado hoje ao Bayern de Munique, mas não tem espaço algum. Ele vai embora ao final da temporada e vai voltar para Juventus, onde também, a princípio, não vai ser aproveitado. Então, hoje, o atacante que jogou a Copa de 2018 vai tentar rescindir com a Juventus para depois acertar um retorno ao Grêmio. E uma coisa que acabou agitando bastante os torcedores do Imortal, nessas últimas horas, foi um tweet do Douglas Costa com uma mensagem ali, meio enigemática. Vou até colocar para vocês aí na tela, dando a entender que ele poderia, em breve, estar voltando para o Grêmio. Pelo menos, essa foi a interpretação dos torcedores gremistas. Como eu já disse aqui diversas vezes, ele é muito bom jogador, é muito habilidoso e, se voltar para o Brasil, obviamente, vai conseguir se sobressair, porque um cara com essa habilidade, com o físico dele, com a velocidade, não tenho dúvida que vai ser um dos grandes nomes do país. É aquilo, só não dá certo na Europa por conta de lesões, porque é muito bom jogador. Você acha que, com o Douglas Costa, o Grêmio pode fazer frente a Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, e brigar, de repente, pelo título do Brasileiro e da Copa do Brasil? Então, pessoal, essa foi a edição dessa terça-feira do Giro de Notícias. Eu espero profundamente que todos vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Quem tiver gostado, não se esqueça. Deixa o like, se inscreva, compartilha, me siga no Instagram, como eu disse, lá tem enquetes. Faça sua pergunta lá para a gente trocar uma ideia. E é isso aí, tamo junto, mais tarde tem vídeo falando do jogo Real Madrid e Chelsea. Tá legal? Então eu vou nessa, até o próximo vídeo. Winnie Wagner aqui, valeu, falou e fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri